Música O vestibular UFSC 2012 começa neste sábado, dia 10. São 3 dias de prova para mais de 30 mil candidatos. Nós atentamos para os 30.387 candidatos ao vestibular UFSC 2012, para ele primeiro atentar para o local aonde ele vai fazer a sua prova. Segundo, para ele chegar no horário estabelecido nos 3 dias, quais sejam, até as 13h45. Música